No capítulo de Quinta-feira de Fuzuê, Preciosa e Luna dão entrevista aos repórteres presentes no evento da Conde de Montebello. Enquanto isso, César ainda bravo com toda a repercussão de sua volta, se surpreende ao saber que Preciosa colocou Pascual como sócio da joalheria. Maria Navalha teme que Luna passe por um sofrimento desnecessário por causa de César Montebello, pois ele está longe de ser o pai que a vendedora de biojóias merece. O novo casal sertanejo discutem sobre a nova música, e Selena Chicote convence Jefinho sem vergonha a dividir a autoria de sua música romântica com ela. E para ódio e desespero de Preciosa, Alice, em sua primeira entrevista em seu podcast, conversa com Luna, e o programa vira um sucesso. Após revelar a Julião o seu novo plano, César pede para conversar com Miguel, para tentar sensibilizar o jovem namorado de sua filha. E no momento de pura tensão, Pascual consegue deixar a cadeia, e a primeira coisa que ele faz é surpreender Preciosa na Conde de Montebello. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.